Hoje você vai ver a melhor tática da atualidade para pegar mestre e ganhar muito ponto toda a partida. Então eu recomendo que você assista o vídeo todo. Se você for novo aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Já chega deixando o likezão e já vamos para a nossa tática. Rapaziada, essa tática vai consistir em que? Em a gente andar sempre na linha do gás. Por que isso, galera? Porque na linha do gás a gente vai evitar a trocação com quem está lá dentro. E ainda a gente vai conseguir fazer umas killzinhas fáceis. Porque sempre vai ter alguém, algum candango vindo de dentro do gás. E eu achei a pior arma possível. Achei essa arma, acorde aqui. Mãe, essa arma horrível. Comenta aqui embaixo se você já ganhou alguma trocação com essa arma. Eu nunca vi arma tão ruim. Continuando, rapaziada. Vai avançar sempre pela linha do gás. Para a gente sempre poder jogar o mais safe possível. E evitar a trocação com quem está lá dentro. E ainda conseguir fazer umas killzinhas fáceis. Porque sempre vai ter alguém vindo de dentro do gás. Fazendo uma tática do gás. Ou atrasado porque a internet caiu. Ou até mesmo não sei por que. Porque tem uns doidos que ficam dentro do gás. Então a gente vai usando essa tática aqui. Além da gente jogar safe. A gente vai conseguir ganhar muito ponto em toda a partida. Mesmo se você não vença. Isso que eu sei que muita gente não consegue vencer todas as partidas. Mas eu quero que você sempre chegue até o final. Para poder ganhar muito ponto, rapaziada. Então a gente vai fazer o que? A primeira coisa nessa tática é a gente cair em algum local. Dá uma luteada. E fica lá esperando até o primeiro gás começar a bater, rapaziada. Então você cai em algum lugar. Dá uma luteadinha. Os melhores locais que eu falo para você cair é onde? Aqui perto dessa casa aqui. Aqui tem bastante lute. Quase ninguém cai. Lá em Bulsai. Lá no final do mapa. Naquela ilha que eu não sei o nome. Em Cape Town também. Então dá uma caída por lá. Fica lá de boa até o primeiro gás aparecer. Para a gente começar a nossa tática. A zona é insana. Já achei uma paradinha por aqui. Uma paradinha. Ótimo. Achei um colete. Uma MP40. Estamos de boa. A gente vai ficar aqui de boa nessa casa aqui. Vai dar só uma luteadinha. Essa arma aqui é pica, rapaziada. Essa arma aqui. Se você pega três na peituca. Já era o vagabundo. Estamos de boa aqui. Pegamos coletão aqui. Coletão não. Kit. Belezinha. A gente vai ficar aqui de boa. Agora até o primeiro gás aparecer. Beleza, rapaziada. Já tem uma cortada aqui. O primeiro gás já bateu. Fechou aqui onde a gente estava mesmo. Então a gente não precisou se movimentar para nada. A gente só vai ficar aqui de boa. Agora até o próximo gás começar a bater. No momento que o próximo gás começar a bater. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a rotacionar. Seguindo essa linha do gás. Rapaziada. A gente vai fazer isso agora. A gente vai começar a rotacionar. Sempre seguindo a linha do gás. Para você poder jogar o mais safe possível. Evitando trocação com quem está lá dentro. Segurando posição. E evitando trocação com quem está lá dentro. Também metendo bala nos vagabundos. Então a gente vai subir para cá. A gente vai subir para cá. Por quê? A gente ainda não está com loot bom. Então a gente passando ali em cima por mil. Mesmo se a gente não achar loot lá. Deve ter moedinha. Então a gente consegue comprar lá na lojinha do seu zen. Então a gente vai avançar para cá de boa. Subindo ali para mil. E vamos ficar na maciota ali. Tranquilo, rapaziada. A gente vai subir para cá. Na maciota. Estamos com a K. Estamos com essa ump. Essa umpzera aqui é boa. Se pega o capa no maluco. O cara não tem nem o que fazer. Essa AK também é insana. Estamos vindo para cá de boa. Não vai ter ninguém aqui. Porque o gás já está começando a bater. A não ser que o cara esteja fazendo a tática do gás. Não vai ter ninguém. Mas é sempre bom você dar uma paradinha. Dar uma olhada. Estamos aqui de boa. A gente vai conseguir bastante coisa aqui. A gente precisa de uma mochilinha. Porque a gente já está com pouco espaço para loot. A gente vai pegar uma mochila. Já conseguimos um bagulhete aqui. Bagulhete. Essa paradinha de aumentar a munição. Eu até esqueci o nome. Só eu mesmo que esqueço o nome das coisas. Não é possível. Estamos aqui de boa. Já temos gelo. Já temos granadinha. Estamos na maciota. Estamos tranquilos. Estamos favoráveis. Estamos com tudo. Opa. Eu já tinha. Achei que fosse colete. Mas não é não. Beleza. Já vamos continuar lutando aqui. Não vai ter ninguém rapaziada. Você fazendo essa tática. Seguindo sempre a linha do gás. Pode ficar na tranquilidade. Que se você bater de frente com alguém. Vai ser alguém desnorteado. Como eu falei para vocês. Ou fazendo uma tática do gás. Ou porque a internet caiu. E o maluco está vindo atrasado. Então você ainda vai conseguir aquela killzinha fácil. Vamos lootear aqui de boa. E depois é só a gente continuar com a nossa tática. Seguindo a linha do gás rapaziada. E se você é novo aqui no canal. Quero te convidar a se inscrever. E se ainda não deixou o like. Deixa aquele likezão. Para estar fortalecendo. E para o YouTube entender. Que você está gostando do conteúdo. Para você receber as notificações. Porque rapaziada. Muita gente não tem recebido as notificações. Então deixa aquele likezão. Para o YouTube entender. Que você está gostando. Já achamos uma mochilona 3 aqui. Já vamos pegar esse aqui. Então belezinha. Estamos de boa agora. Já estamos quase full ultizudo aqui. Já estamos de boa. Temos bastante munição. Queria achar uma Baobau. Uma MP5X. Que essas armas causam muito dano. E ia ajudar a gente demais. Mas como a gente não achou. Estamos tranquilos. Estamos favoráveis. Vamos com essa UMP mesmo. Essa UMP vai ficar nervosa. Quando encontrar um vagabundo. Rapaziada. Estamos vindo aqui de boa. Bora passar nessa maquininha aqui. Ver o que a gente vai comprar. Belezinha. Não dá mais para comprar gelo. Vagabundo comprou o gelo tudo. Mano. A Karina tinha que botar gelo infinito nessa máquina. Porque vai um vagabundo. Compra o gelo todo. Aí quando você quer. Não tem mais nada. Deixa aqui nos comentários também. Se acontece isso com você. Você vai seco na máquina. Querendo comprar um gelo. Quando chega lá. O nego já levou tudo. Ah. Qual foi né Garena. Bota gelo infinito nessa máquina. Aí meu parceiro. Tem 50 jogador no mapa. Isso só dá para comprar 3 gelos. Não é possível. Beleza rapaziada. Sempre vai fechar ali na frente. Já estamos saindo do gás. Aqui o gás já começou a engrossar. O menino está vindo grosso. O gás está vindo enrabante. Já estamos aqui. Já estamos dentro da safe de novo. E estamos tranquilos. Pode ver que essa tática aqui é sensacional. Porque você consegue jogar o mais safe possível. A quantidade de cidadão vivo que tem. Pouquinha gente. Eu tenho um cara ali em cima daquela ponte ali. Deve estar trocando um tiro. Eu não sei. O drone está mostrando. Mas ele não representa problema para a gente. Eu não sei que ele seja aquele cara. O Zeruelão é onde botou a mina. Quem é o corno ceboso que cai numa mina daquela ali. Só se o cara estivesse cego mesmo. Usar o corpo para não chegar né. A mina no meio do nada. Que mina milagrosa é essa que o cara botou ali. Achou que ia ter alguém. Tem um gelo ali rapaziada. Vamos avançar para cá. Safe vai fechar ali na frente. A gente vai pegar esse túnelzinho aqui. Vai avançar para cá. Porque daquele lado ali eu vi que tinha um gelo. Talvez tenha alguém ali camperando. Aqui na frente já está safe. Aqui já está safe. Pega esse morrinho aqui. Essa negativazinha aqui. Se começar uma trocação. É só a gente dar aquela deitada boa. Assim mesmo. Fica deitado assim. Não precisa nem gastar gelo. A gente está aqui na negativazinha. Se começar uma trocação. A gente está de boa aqui. Não tem nem como ninguém ver que a gente está aqui. A próxima safe fechou lá na frente. Então a gente vai ter que dar aquela avança dela. Mas isso não é problema. Porque os nossos inimigos já estão sendo eliminados. Quase não tem mais ninguém vivo na partida. A gente já vai ganhar muito ponto por partida. Muito ponto por partida é ótimo. A gente vai ganhar muito ponto nessa partida. A gente vai avançar na cautela agora. A gente vai avançar até aquela mureta ali. Vai dar uma abaixadinha. Olhar se não tem ninguém em volta. Se não tem um vagabundo olhando. Na tranquilidade. Vai avançando com cautela. Rapaziada. Avança na cautela. Aqui a gente vai ter que gastar um gelinho. Se alguém começar a rajar a gente. A gente vai avançar para aquela. Vamos avançar. Eita o vagabundo ali rapaziada. Que isso. Olha o menino ali. O menino está vindo nervoso. Vem. Bota a cara na um. Já taca aquele gelinho rápido. Aí o menino é um atacador de granada. O menino é um atacador de granada. Vem. Vem miliante. Vem. Bota a cara para nós. Miliante fortemente armado. Sai. Já foi. Gastei meu último gelo. Eita miliante safado. Rapaziada. Esse maluco vai fazer alguma. Olha o menino ali. Bota a cara para nós. Provavelmente vai querer atacar a granada. Só que o que eu vou fazer. Não vou nem relar esse kit. Sabia que ele ia atacar a granada. Já vou pular. Vapo. Já foi meu parceiro. Tamo junto. Valeu pela kill. Sabia. Rapaziada. Quando seu inimigo parar no cover. Assim por um. Dois segundos. É porque ele vai atacar a granada. Então já fica com isso em mente. Se ele parar mais de um segundo em um cover. Você já vai correndo para cima dele. Ele pula. Eita. Que que é isso? De onde surgiu essa fumaça aqui? Do nada surgiu uma parada de fumaça. Vamos avançar para cá de boa. Já recuperamos o gelo. Já recuperamos o nosso loot. Tamo tranquilo de novo. Menino. Não só veio ali para dar o nosso loot. Para dar loot para a gente. Olha o carteiro. Esse é o famoso jogador carteiro. Só vem para dar loot para a gente. Rapaziada. Tamo de boa aqui. Vamos avançar para cá. Para pegar a positiva do morro aqui. Porque a gente consegue trocar tiro se vier alguém lá de baixo. Ainda consegue se proteger aqui. Por esse ladinho aqui. Se vier alguém do outro lado. Provavelmente tem alguém. Eu não falei. Tem vagabundo. Eu já dei aquela rajada no maluco. Dei um capinha. Opa. Valeu pela aqui o meu parceiro. Tamo junto. Já levamos mais um. Já conseguimos ativar nossa pontuação de primeira do dia. Tamo topzera. Só falta aquele buiazão insano agora. Rapaziada. Tem um garotão ali. Um menino lá em cima. Um não grudou. Não grudou. Um menino está ali. Que a mina não está grudando. Essas moretinhas. Esses ferros. Sei lá que caceta é essa. Sempre buga quando a gente vai tentar rajar o nosso inimigo. Beleza. Vamos ter que avançar para cá. Vamos avançar full esquerdão lá para cá. Porque o garotão lá. Um saiu de novo. Não grudou. Mano. Esse maluco está com a sorte. Não é possível não meu parceiro. Eu me dei duas rajadas no cara. Não grudou uma. Belezinha. Tamo avançando para cá. Já tamo dentro da safe praticamente. Eu sei que tem um cara ali em cima daquela torre ali. Daquela construção. Sei lá que caceta é aquela. Vou pegar cover nessa pedra aqui. Porque nas costas não vai vir ninguém. Então só preciso me proteger daquele cara. E de mais alguém que eu não sei onde está. Eu já sei onde está um. Então beleza. Ele vai ter que pular rapaziada. Não tem como ele descer dali sem ser pulando. Ele vai ter que pular. Ou vai morrer. Ou o garoto aqui. Ou o menino aqui rapaziada. Que que é isso? O garotão. O Chico Gelo apareceu do nada. O Zé Frozen. Eita. Tomou o famoso 7 mil capas. Já foi. Tomou trilhões. Só falta esse garotão aqui do gelo rapaziada. Vou dar uma rajada nesse gelo desse cidadão aqui. Vem. Bota a cara para nós meu parceiro. Vai botar não. Então vou rajar seu gelo lá meu parceiro. Que isso também né. O cara tem uns 20 mil gelo. Hum. Se eu tivesse uma granada eu enrabava esse cara rapaziada. O menino não está tacando granada. Não vai chegar aqui não. Opa. Está tacando granada de fumaça. Grunada é ótimo. Está tacando granada de fumaça e de luz. Esse é esperto. O que adianta ele tacar granada de fumaça se ele não ruxa? Zé Ruela safado. Belezinha rapaziada. O garotão está em algum lugar. Não sei o que ele está fazendo da vida. Eu só sei que ele deve ser um bugador safado. Vem. Bota a cara para nós vagabundo. Bota. E que isso? Oi que isso rapaziada. Que que foi isso? Cheater. Está cheitando o vagabundo meliante. Vou te denunciar seu vagabundo safado. O maluco me deu capa de AWM atrás do gelo rapaziada. Vocês viram isso? Volta lá o vídeo e assiste de novo. Vagabundo safado meliante. Denuncio mesmo seu trapaceiro. Eita. Então é isso rapaziada. Pena que a gente não ganhou essa partida por causa desse vagabundo cheater safado. Ah. Então até a próxima rapaziada. Se você ainda não deixou o like, deixa o like. Se você for novo no canal, já se inscreve para não perder nada e ativa o sininho. Até a próxima. Fui.